Olá, pessoal! Hoje, na nossa videoaula, né, nós vamos fazer uns squares mega econômico, que é esse aqui, ó. E assim, pessoal, antes da nossa videoaula, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, deixar o joinha aí pra gente, compartilhar com os amigos e com as amigas, porque essa videoaula aqui, eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer esse tapete, porque é um tapete mega econômico. Então, se você tá curioso aí, ativa o sininho pra ver todas as notificações do nosso canal aí, porque vai vir muita videoaula boa aí, gente. Então, bora lá pro nosso passo a passo. Primeiramente, gente, eu vou usar, no meu caso, eu vou usar a agulha 3,5, vou usar uma tesourinha pra remate e eu uso os fios de ordem 6, né? Ou tex 6, né? Tex 6 não, né, gente? A espessura dele é a número 6, né? O tex é meio e pouquinho. E assim, pessoal, é, já falando, né, que vai variar, né, de pessoa, né, porque a atenção do ponto, do meu ponto, é uma coisa de vocês e é outra, né? Mas eu vou passar aqui tudo certinho, né? Muda pouca coisa. E se vocês quiserem usar a agulha número 4, também não tem problema. Então, bora lá pra nossa videoaula, pessoal. Ó, eu vou, tem aqui o meu fiozinho, vamos fazer o nosso círculo mágico. Vou inserir a minha agulha aqui no meu círculo mágico e vou puxá-lo. Vou subir 4 correntinhas, pessoal. Vou dar a laçada aqui na minha agulha e vou fazer um ponto alto. Novamente, vou fazer uma correntinha de espaço e outro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço e mais um ponto alto. Então, vamos ter no total de 8 pontos altos intercalados por uma correntinha. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto aqui com vocês. E aqui está, pessoal, ó, fiz os meus 8 pontos altos intercalados por uma correntinha. Tenho a minha correntinha aqui, ó. Vou puxar o meu círculo mágico para fechar. E aqui, ó, vou contar 1, 2, 3. Vou inserir aqui a minha agulha nas duas argolinhas, né? E vou puxar o meu fiozinho. E fechamos aqui. A nossa carreira. Vou vir aqui, ó, introduzir no meio dos nossos pontinhos ali. Vou puxar um ponto baixíssimo para passar para o meio aqui, ó. Entre os pontos e vou subir duas correntinhas. Agora, vou vir aqui, ó, e vou fazer o nosso ponto alto. Porém, só vou dar uma laçada no nosso ponto alto. Vou vir aqui, vou dar a laçada novamente na agulha. Vou puxar a laçada do nosso ponto alto novamente. Ficamos aqui com três, né? Três argolinhas. E vou vir aqui e vou fechar todas elas juntas. Fizemos a primeira pétala da nossa flor. E agora, novamente, vou fazer três correntinhas. Vou dar a laçada aqui para começar o nosso ponto alto. Na próxima, ó, nas próximas argolinhas. Vou vir aqui, ó, puxei o nosso primeiro laçada aqui do nosso ponto alto. Vou vir de novo. A segunda laçada do nosso ponto alto. E aqui, a terceira laçada, gente, puxando só a primeira vez. E vamos ficar aqui com um total de quatro laçadas. E o que que nós vamos fazer? Puxar tudo junto, pessoal. E vamos fechar aqui, ó. Novamente, vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer aqui o nosso ponto alto, puxando só a primeira laçada. Damos a laçada aqui para fazer o segundo ponto alto. Porém, só vamos puxar novamente a primeira laçada. E no terceiro ponto alto, também vamos repetir a mesma coisa, puxando somente a primeira laçada. E vamos ficar aqui, novamente, com quatro argolinhas que vamos puxar tudo junto aqui na nossa agulha. E vamos repetir, novamente, três correntinhas. E tá assim. Eu vou terminar as minhas aqui e já volto aqui com vocês. Pessoal, deixei aqui para fazer a última com vocês, ó. Tem um total aqui de sete pétalazinhas. Fiz aqui as minhas três correntinhas. E agora, vou vir aqui, ó, nesse último aqui, ó, argolinha, né, entre os nossos pontos altos. E vou fazer lá, ó. O primeiro ponto alto, só vou puxar a primeira vez da argolinha ali. Vou dar a laçada para fazer o segundo ponto alto. E vou puxar aqui, ó. Temos três argolinhas já. E vamos fazer aqui o terceiro ponto alto. Puxei a primeira vez. Ficou aqui, ó. Quatro argolinhas na nossa agulha. E vou puxar tudo junto. E aqui, ó, vou fazer um, dois, três correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Da nossa correntinha ali de início. E fechar aqui. Tá feito a base da nossa florzinha rasteirinha com o nosso tapete mega econômico. Ficou assim. Agora, vou vir aqui com uma tesourinha, né, ó. Dei ali duas correntinhas para arrematar o nosso fio. Vem aqui, ó. Puxo bem. O que que eu faço aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó, pra esconder os nossos fiozinhos aqui, ó. Uma, duas. Fazendo essa voltinha aqui, ó. Porque daí, depois, quando a gente for passar o verdinho, ó. Vai esconder tudo isso aqui, ó. E vai ficar um arremate perfeito na nossa peça. Depois, a gente corta o fiozinho ali. E aqui, ó. Se vocês quiserem colocar aquelas pérolazinhas pequenas, dá pra pôr. Porém, na minha eu não vou colocar, tá? Tem cliente meu que quando eu gosto de tapetinho rasteirinho assim, já não gosta com a pérola. E eu vou fazendo uma cor que eu tenho certeza que vai vender mega rápido. Então, ficou assim, né, pessoal? E aqui, ó, para fazer a nossa base do nosso tapete, eu já tenho três squarezinhos desse. E eu vou emendar eles aqui com vocês. Vou pegar o meu verdinho mesclado. Vou dar a laçada aqui na minha agulha, né? E vou ver aqui, ó. Já vou pegar ali, ó, pra esconder já esse pontinho. Vou segurar aqui a pontinha aqui, ó. E vou começar aqui, ó. Fiz ali a primeira laçadinha. Uma, duas correntinhas. E já venho aqui, ó, e subo um ponto alto. O nosso segundo ponto alto. Duas correntinhas. E novamente, vamos fazer mais três pontos altos nessa argolinha aqui. Essa parte aqui é igual aos nossos squares que a gente sempre faz, pessoal. É a mesma base, né? Porém, eu aprendi a fazer a emenda perfeita agora. Aqui, ó. Vamos dar uma correntinha de espaço. Vamos passar aqui pro segundo. E fazer três pontos altos aqui. E, ó, como eu falei pra vocês, ó. Já tô escondendo aqui, ó. Uma correntinha. Vou passar aqui pra esse segundo. E vou fazer aqui três pontos altos intercalados por duas correntinhas. E mais três pontos altos... Nessa partinha aqui, dessa argolinha. Nós temos três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. E vai ficar assim. Ficou muito bonitinho, né? E aqui, ó, vamos fazer a nossa correntinha. Novamente, vamos fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Tá ficando assim o nosso squarezinho. Olha, uma correntinha de espaço. E aqui, novamente, nós vamos repetir esse mesmo processo aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas. E, novamente, três pontos altos. E vai ficar assim. Uma correntinha. E os nossos... Três pontos altos aqui. Uma correntinha, pessoal. E aqui vai ser o diferencial. Eu aprendi a fazer essa emenda esses tempinhos atrás com a minha amiga Michelle. Michelle do canal Michelle Crochê Oficial. Aqui, ó, a gente só vai fazer... Três pontos altos. Porque agora, a gente vai fazer o inverso aqui. Essa parte aqui, a gente vai fechar no final pra não precisar arrematar o nosso fio. Então, vai ficar assim, ó. Aqui a nossa primeira parte aqui, ó. Com o nosso leque, né, normal de... Três pontos altos, separados por duas correntinhas e três pontos altos. Chegamos aqui, paramos nos três pontos altos. Aí, vou dar espaçadinha aqui na minha agulha. Vou pegar aqui o nosso segundo square. Vou virar aqui, ó. Eu faço assim, né, pessoal? Não sei o jeito que vocês fazem, ó. Dou laçadinha na minha agulha. Venho aqui, ó, nos meus pontos desse outro. E vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, meu segundo ponto alto. E o meu terceiro ponto alto. E, gente, tá emendado aqui o nosso square. Vou virar aqui, ó, e vou fazer o ponto baixo aqui, ó. E ele ficou assim, ó. E agora, aqui, novamente, vou trabalhar três pontos altos aqui, ó. Nessa argolinha. Igual a gente tava fazendo antes, ó. Três pontos altos. Vou vir aqui e vou emendar aqui, ó, nesse outro espacinho. Puxei aqui e emendei. E, novamente, pessoal, vou vir aqui, ó, e puxar. E vou fazer aqui, ó, os nossos três pontos altos novamente. E, novamente, e agora, vou vir aqui, ó, e emendar aqui, nos nossos leques. Nem dei correntinha e nem nada. Só emendei ali. E, novamente, vou vir aqui, ó, dar a laçada na minha agulha e vou fazer aqui os três pontos altos pra formar o nosso leque aqui da lateral. E ficou assim, pessoal. Ó, emendamos o nosso square. Olha como ficou lindinho. E agora, eu vou continuar aqui fazendo os meus... Até chegar aqui, ó, nesses três pontos altos novamente, né? Vou acompanhar aqui com vocês, que pode ser que tenha iniciado antes que esteja vendo a aula, né? E daí, precise de ajuda. Aqui, ó, dei o espaço de uma correntinha. E aqui, vou fazer os três pontos altos. Novamente, aqui, uma correntinha. E vou fazer aqui, ó, o nosso leque da lateral. Que vai ser três pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui, ó, os nossos três pontos altos no mesmo espaço. Vou dar a nossa correntinha aqui, gente. E, novamente, vou fazer aqui, ó, os nossos... Opa! Três pontos altos aqui, ó. E, novamente, a gente tá chegando ali na parte de emendar o nosso square, pessoal. Vamos dar a nossa correntinha e, novamente, aqui, os nossos três pontos altos somente, porque vamos emendar o próximo square. E vai ficar assim, ó. Leque, correntinha, três pontos altos, correntinha. E aqui, novamente, os nossos três pontos altos. Vamos pegar aqui o nosso terceiro square. Então, tá aqui, ó, meu fiozinho. Meu squarezinho aqui, gente. Vou puxar o meu fiozinho aqui e, novamente, vou dar a laçadinha aqui na minha agulha. Esse é o jeito que eu faço, que pra mim é mais fácil, tá? E venho aqui e faço o meu primeiro ponto alto aqui, ó. Já emendando o nosso square. E aqui, eu vou fazer três pontos altos, contando com esse que a gente já fez. Então, temos dois, três. Daí, o que que a gente vai fazer? Vai emendar aqui, ó, com um ponto baixo aqui, ó, nesse espacinho. Venhamos aqui e emendamos com o nosso ponto baixo. E, novamente, vamos fazer aqui, ó, três pontos altos nesse segundo espaço aqui, ó. Um, dois, três. Vamos ver aqui, ó, e, novamente, puxar aqui, ó, fazer um ponto baixo ali, emendamos aqui, ó, essa segunda parte. E, agora, vamos dar a laçada aqui, novamente, e vamos fazer três pontos altos pra fazer o nosso leque ali, ó. Então, demos o primeiro ponto alto, o segundo, e o terceiro. Vamos ver aqui, ó, no meio do leque, vamos introduzir a agulha entre o leque ali, no meio do leque, e fazer o nosso ponto baixo ali. E, novamente, vamos voltar aqui e terminar o nosso leque, fazer mais três pontos altos. E, aqui, novamente, pessoal, ó, uma correntinha. E, vou vir aqui e fazer aqui, novamente, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. E, olha aqui, já temos essa parte aqui já quase toda feita. E, isso vale, gente, pra fazer passeadeiras também. Conforme for, vocês vão aumentando os numerozinhos de square aqui. Então, é bem fácil. Depois que eu peguei a prática, foi bem rapidinho. E, ó, aqui, novamente, vamos fazer o nosso leque agora. Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos aqui, ó. Ficou assim. Agora, aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Os nossos três pontos altos aqui. Novamente, a nossa correntinha. E, aqui, gente, se vocês forem pôr mais square nesse tapete, vocês vão fazer somente três correntinhas aqui, ó. E, daí, fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Em todas essas partes aqui. Porém, eu já vou finalizar. Aqui, meu tapete vai ser com três square. Mas, eu vou fazer a videoaula também da passadeira. Então, daí, eu vou deixar o link da descrição aqui, ó. Tendo esses três pontos aqui, vocês vão voltar novamente, emendando os square, voltando pra cá e fazendo essa parte aqui. Quando vocês colocarem a quantidade de square que vocês querem pro comprimento da sua passadeira, vocês vão fazer essa parte aqui agora. Que é a finalização, né? Se tiver dez square aqui, depois vocês vão ter que fazer essa lateral inteira aqui dos dez square. Como eu, o meu tapete só vai ter três square, eu vou vir aqui, ó, e fazer aqui as minhas três, as minhas duas correntinhas. E vou vir aqui, introduzir a minha agulha novamente, né, nesse espaço, e fechar o meu leque aqui, ó. Fiz os meus três pontos altos. A minha correntinha aqui de espaço, né? Novamente, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui, ó, três pontos altos. A minha correntinha de separação. E aqui, ó, onde tinha nossos três pontos altos, agora nós vamos fazer o leque daqui, gente. Vamos fazer somente três pontos altos aqui, ó. Tá aqui os nossos três pontos altos, né? Vocês vão vir aqui nesse meinho aqui, ó, pra fechar o nosso leque. E, ó, fechamos o leque. Novamente, vamos dar laçada na nossa agulha. E vamos vir aqui nessa segunda parte e fechar esse leque aqui também, ó. Com ponto alto. Outro ponto alto. E o nosso terceiro ponto alto aqui, ó. Fechamos o leque da primeira esquerda e do segundo esquerda aqui, ó. E agora, novamente, vamos dar uma correntinha de espaço. Vamos vir aqui no meio e fazer os nossos três pontos altos. Separados por uma correntinha. E aqui, novamente, ó, vamos fazer três pontos altos aqui, ó, pra fechar esse leque também. Nosso segundo ponto alto e o nosso terceiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, sem dar correntinha nem nada, no meio desse espaço aqui. Vou fechar com um ponto baixo ali. E, novamente, vou dar laçada na nossa agulha e vou vir aqui nesse espaço pra fechar esse leque. E aqui, pessoal, ó, mais três pontos altos. Três pontos altos. A nossa correntinha. E, novamente, aqui, os nossos três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, e fechar o nosso square. Fiz esse ponto baixíssimo aqui, vou fazer duas correntinhas pra arrematar esse fio, gente. Dei as duas correntinhas aqui, corto o meu fio. E tá aqui, ó, a base do nosso tapete pronta. Aqui, vocês arrematam como vocês quiserem. Se vocês quiserem puxar, separar três fiozinhos pra um lado e três fiozinhos pro outro. Puxar aqui, colocar uma pérolazinha pequena, também fica muito bonitinho o tapete. Ficou assim a nossa base. Eu vou pegar a balança ali pra pesar aqui pra vocês, tá? Pra vocês saberem, em média, quanto que vocês vão gastar de fio aqui em três square. E aqui está a minha balancinha, pessoal. Vou colocar aqui os meus squarezinhos. E deu um total de 32 gramas. Vou até desligar isso aqui. Vou pôr de novo aqui. Nossa, ficou tão econômico. 31 gramas, pessoal. Vou pôr de novo. Isso aí, 31 gramas. Então, a base do nosso tapetinho aqui de square ficou de 31 gramas. Essa base vai ser pro tapete Patty Kelly. Como eu queria homenagear ela, né? Que ela foi uma pessoa que já deu muitos vídeos legais pra nós aí com tapetes mega econômicos, né? Como eu criei esse tapete, eu quis fazer uma homenagem a ela. Então, vai ser o tapete Patty Kelly. Essa é a base do nosso tapete Patty Kelly. Então, pessoal. Ficou assim, ó. Olha como ficou delicado o nosso square. E fechando aqui, ficou certinho as pétalas das nossas florzinhas. Dá pra vocês usarem a criatividade de vocês e fazer esse miolinho amarelo. Porém, eu fiz da mesma cor aqui, né? Dá pra vocês usarem a criatividade de vocês. Eu, como eu amo girassol, eu vou fazer... Vai ter até o meu, que aqui o miolinho vai ser marrom. E as pétalas vai ser de amarelo mesclado. Vai aparecer aí no canal aí mais pra frente. Vou inventar também, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa base aqui. Na próxima videoaula, vou vir já com o tapete, né? A videoaula do tapete. Vai ter a versão de destro e canhoto, tá? De todas essas peças. Porque quem tem dificuldade de, às vezes, ver a videoaula de uma pessoa que é destra, né? Uma pessoa que é canhoto. Então, vai ter as duas versões aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Estou me empenhando bastante pra isso. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, gente, se inscreve. Deixa o like de vocês aí, porque é muito importante pra mim, pra dar engajamento pro canal. Pra mais pessoas, né, verem o conteúdo aqui do nosso cantinho, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!